... ... ... Está a filmar? ... ... ... ... ... ... ... ... Oito minutos para ver isso. Oito minutos para ver isso. Oito minutos para ver isso. Ligação direta. Oito minutos para ver o ritmo. Oito minutos para ver récordes. Oito minutos para ver o ritmo. Oito minutos para ver. Já se derrubou o ritmo. Não é mais de um rosto. Oito minutos para ver. Eu tenho liso minutos para ver. Eu espero que você tenha liso minutos para ver a camisa. Obrigado.